MÚSICA MÚSICA Estamados irmãos, aceitem os meus melhores cumprimentos. A recente decisão de congelar como admissões públicas de dois setores que até aí eram ainda exceção, refiro, da educação e da saúde, poderá causar graves prejuízos nos utentes, mas também lançar para desemprego vários recém-formados nos setores da saúde e da educação. A previsão das inscrições para o ano aponta para uma descida drástica. Aliás, o Ministério da Saúde já suspendeu o contrato de 1.500 técnicos de saúde entre enfermeiros e médicos. O Ministério da Educação prevê fazer o mesmo e admite que o número poderá ainda ser superior. Apenas num só ano, cerca de 2.000 professores poderão receber a guia de marcha para abandonarem os setores, por suposta falta de condições financeiras do governo da Inebisal. Na saúde, como consequência imediata, mais de cinco dezenas de centros de saúde já enceraram as portas. Posso lhe garantir que a nível nacional, sobretudo no centro de saúde onde os técnicos de saúde, novos ingressos, o número maioritário, nesse momento esse centro de saúde não está a funcionar. E se está a funcionar, se está a funcionar a meio gasto. O Hospital de Canchungo tem um grande número de técnicos que são ali, senão a maioria dos números de técnicos são novos ingressos. A nível de região de Quínara, o número maioritário de técnicos de saúde, sobretudo de médicos, salvar dois médicos é que são médicos efetivos. O resto são novos ingressos e nesse momento não está a trabalhar. Mas o governo, mesmo assim, vem reafirmando na reunião do Conselho de Ministros de que a recente decisão dos Ministros de Saúde e da Educação de anular os contratos técnicos admitidos nos últimos anos nesses dois sectores é para manter, porque constitui a única saída para reduzir as despesas públicas. O Conselho de Ministros, depois de ouvir a posição do Ministro das Finanças, baseado nas discussões correntes e exigências impostas do Fundo Monetário Internacional, decidiu deliberar a suspensão dos contratos e observar rigorosamente a disciplina orçamental. Aliás, o Ministério das Finanças avisou ao governo no Conselho de Ministros de que, se não for feito, o país não terá programa com FMI e, consequentemente, não poderá ter parceria com qualquer outra instituição financeira. Tudo porque a massa salarial está num plafão muito longe de aprovado para o correntiano. Na verdade, a decisão é polêmica. Decisão essa, polêmica e impopular, foi tomada depois do governo recorrer aos dados e análise de situação financeira para concluir que A situação tem piorado devido às atitudes ilegais que são cometidas nos setores sociais e atribuídos aos Ministérios da Saúde, a Educação e do próprio Ministério da Função Pública. O próprio governo que está a afastar esses grupos de técnicos de saúde, no mesmo documento, está a pedir os mesmos técnicos para irem ao regime de contrato. E, nesse momento, deu instruções aos delegados regionais para contactar os mesmos técnicos para aceitarem regime de contrato. E nós dissemos que isso é brincadeira. O governo não nos quer como funcionários e hoje eles vão a trabalhar nessa questão de regime de contrato. E contrato para um ano. Segundo a mesma fonte, as regras orçamentais ditam que só deve pagar aquilo que estiver orçamentado. Mas, baseando-se na atitude dos responsáveis, o governo, durante um longo período, foi obrigado a pagar o que não orçamentou. Essas afirmações são do ministro das Finanças no Conselho de Ministros e ao mesmo decidiu manter a decisão, que por muitos é considerada uma decisão impopular e polêmica, tendo em conta que isso vai causar graves prejuízos nos utentes, mas também lançar para desemprego vários recém-formados nos sectores da saúde e da educação. E então, se argumento apresentado para o governo, não tem de como só subsídio de Presidente da República e subsídio de primeiro-ministro e de membros do governo, assim suma salário de ser, como é que se diz, de ser assessores, não está falando conselheiros, canto técnico de saúde que não paga, canto professor que não paga. Se contra uma estoura medida, ao enquanto bom para a pé, não é que a comida tem na casa, não está sofrendo para os filhos. Mas, mesmo assim, o ministro das Finanças justifica que a decisão não é sua, mas o que é certo agora é uma decisão do governo que está a corrigir o erro para que o país não saia mais prejudicado, assegurou o ministro. Para demonstrar que a situação é grave e estava a evoluir para o pior, o ministro das Finanças expôs ao governo a realidade atual que demonstra ser insuportável e inaceitável o aumento ocorrido. Por exemplo, segundo os dados do Ministério das Finanças, num ano, entraram para a folha do salário mais de 5 mil pessoas. Os mesmos dados apresentados ao Conselho do Ministro, antes da tomada dessa decisão polêmica, mostra que a massa salarial mensal, nesse período, saiu de 5,2 bilhões de francos CFA para 6,9 bilhões atualmente. O governo tinha que tomar decisão, conforme reafirma o ministro das Finanças. Ao ver dele, o que aconteceu com os setores sociais é apenas a reposição da legalidade. Admitiu a mesma fonte de que todas as exigências fazem parte do pacote das negociações com a FMI. Dintes, Canadá, do trabalho, fazer o prazer de Dintes para os interesses pessoais. Presidenta da República, pê corta-se viagens que tem na Tio. Primeiro-ministro, pê corta-se conjunto de despesas que tem na Tio. Pê rapa-se, cê furto. Porque o maior corrupto tem no mundo, e eles? Todos esses problemas que provocaram para o país, para o FMI, para o Banco Mundial, dívidas que é fazer no nome do povo de Inemissão, que é cumpro. Cada hospital não tem qualidade, cada estrada, cumpro, cada escola, cumpro. É em função de dívidas que é provoca. É como o caso da Europa. Então, sempre isso, na verdade, é para cumprir com a exigência da FMI, pera a parte de furto, pera a parte de subsídio, e pera o número de conselheiros. Sim, não é o mesmo nível. Neste momento, independentemente da pressão que tem sido feita pelos sindicatos, o governo deverá manter essa decisão, porque concluiu, o acrescimento da massa salarial ocorreu precisamente nos dois setores atingidos, que é a saúde e a educação. porque é esse comunicado que faz ter respeito a médicos e professores, como se fosse o comandante não mais a ganha bem. Pelo contrário, que é falso. Pelo contrário, que é falso. Quer dizer, vamos tomar medidas, vamos ter militares com o objetivo de ser do golpe. Vamos dizer que é um grupo de séculos. E então, a FMI, para conseguir satisfazer a cidade, vamos ter cortas áreas sociais. Nem técnicos de FMI, se vamos entender, vamos tomar medidas. E esses efeitos estão a ser vistas e se prevê ainda uma situação calamitosa nesses dois sectores. Por exemplo, se olharmos no setor da saúde, a formação é assegurada pelo governo e privados. Para além da Escola Nacional da Saúde e a Faculdade Raul Dias, organismos estatais, a formação no domínio da saúde é garantido pela Universidade Lusófona e Jean Piaget. Gravíssimo. Vamos dizer a alguém que saiu de carteira recentemente, que apesar pode ter conhecimento, mas é complicado. Nós estamos a referir à área de saúde. E essas pessoas que estão a ser, nesse momento, chantageadas para irem ocupar postos de saúde porque o governo quer a todo custo efetivar essas suas decisões. É lamentável. A Universidade Lusófona forma técnicos de Informagem Superior e Jean Piaget forma médicos. Existem ainda outras instituições da formação a nível nacional. No entanto, o risco é que recém-formados podem ver vedadas a sua admissão na função pública, uma vez que a decisão do governo, apesar de estar a gerar polêmica, deverá impor e se consolidar. E então, em medida que é esquecido, mas repentinamente do Comar está sofrendo pressão entre dois ministros, porque é informação fina e digna que nós temos. Do Comar, ministro da Educação, ministro da Educação e seu ministro da Saúde estar pressionado para agir, fora do que sair no comunicado com o senhor de ministro, para ter um despacho, de que ela suspende dintres que tenha entrada legal na administração pública, porque dintres que abrongaram uma carreira de serviço a casa para assumir. Função não. Quando o ministro Dionísio Cumbá ejarou despacho que suspende os contratos, todos os técnicos abrangidos pelos mesmos abandonaram os seus postos de trabalho. O ministro anulou todas as decisões do ano 2021, quando era o ministro António Deuna. Os sindicatos reclamam, mas nada mudou. Gente, eu sou amado e gente, confia, gente, 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 pagado. E agora, está bem decidido para fazer pressão. A partir do momento que nós temos uma infância de pressão, nós preparamos lá para provocar uma compreensão na imprensa quarta-feira no setor Educação com Saúde. Mas, nós nos informamos como Casa Ameaçado e Casa de Saúde que é Educação para o Sindicato Fogo. Não houve informação de uma Casa de Saúde que é o Sindicato Fogo. Segundo dados apurados, anualmente, o setor de educação, através das quatro escolas estatais, forma cerca de mil professores. Com a recente decisão do Executivo, todos os formados correm risco de ficar sem colocação, independentemente das necessidades evidentes no setor educativo guiniense, sobretudo no que concerne a classe docente no interior do país. Existem nessas localidades escolas que encerraram por falta de professores. no setor apresentado que está convencido com aquele guiniense. Por simples razão, se não fazer cálculo em termos numéricos, mil jambas com avestruz, cálculo matiu. Jamba mais avestruz, mas em termos de peso, jamba com uma balança, avestruz com uma balança, não é que na jinga, nada avestruz, porque mais ele tem peso. Na Guiné-Bissau, as sete escolas de formação de professores são da exclusiva responsabilidade do governo. Escola Superior da Educação, que engloba Tchecute e a Escola Nacional da Educação Física e de Esportos para formar licenciados. Escola 17 de Fevereiro em Bissau e Amílcar Cabral em Bulama, que formam também professores em Bacharelato. Recuando atrás, em 2019, devido às necessidades e às virtudes das reformas operadas no setor educativo, o governo criara três polos de escolas de formação na Guiné-Bissau. Em Caxeu, a quarta região mais populosa e que recebe estudantes do país, também em Bafatá, segundo capital, e Bubba, uma zona que também recebe formandos de três regiões, Kínara, Bulama e Tombali. Estas escolas em Caxeu, Bafatá e Bubba funcionam em regime de internato e são das mais concorridas neste momento no capítulo da formação, até porque a organização das mesmas é eficiente e progressiva. São estes que, conforme os dados apurados, podem produzir este ano todas juntas cerca de novecentos professores. Muitos responsáveis de escolas que estão revoltados criticaram a decisão do governo, uma vez que os seus formandos não vão ter colocação. Num país onde há uma carência absoluta de docentes. Na Escola de Educação Física e de Esportos, o número de formados foi de 120, enquanto que Amícar Cabral em Bulama, especializada em formar bachareis, terá formado 209 professores entre 2020 a 2021. Foram 976 professores saídos e colocados no ano passado. Ao todo, serão no mínimo 450 professores. O que fazer com estes? A situação é muito complicada, ainda num país com alta taxa de analfabetismo. Viva Vardal! Viva! Não me se vá a escola! Não me se vá a escola! Não me se vá a escola! Não me se salva a vida! Não me se salva a vida! Foi nesta sequência que, de imediato, a Frente Social Fórum que congrega Sindicatos dos Professores da Educação e da Saúde entregou, logo, no dia 13 de setembro, um caderno reivindicativo ao governo. No documento, o Fórum exige ao Executivo a efetivação dos funcionários novos ingressos nas áreas da educação e da Saúde. As duas organizações sindicais exigem ainda a melhoria das condições laborais e das infraestruturas do ensino e saúde, e que os diretores dos serviços nesses dois sectores sejam nomeados mediante um concurso público e não a nomeação política. No caso concreto do setor da educação, a Frente Social reclama a resolução na íntegra da aplicação da carreira docente e a devolução dos horários aos professores. Na área da saúde, os sindicatos reivindicam a aprovação pelo Conselho de Ministros da proposta da carreira dos profissionais de diagnóstico e terapêutica. Por outro lado, a Frente Social referiu no seu caderno reivindicativo que os sectores da educação e da saúde têm conhecido nos últimos tempos constantes greves em proposta à melhoria do sistema de ensino e da saúde. Todavia, os sindicatos dos sectores da saúde e da educação manifestam total abertura para um diálogo franco com o governo. Estamos muito contentos, muito contentos, muito contentos, muito contentos, muito contentos. Somos futeus de poder. Somos futeus de poder. Somos futeus de poder. O único modo que nós vamos salvar nosso cabeça, nós vamos a terra ir através de pressão. Não continue a pressão. Ninguém país do mundo pode desenvolver educação e saúde. Nunca! Nunca! Felizmente, alguns tenham aqui, desgan Nota-se que fazem parte de Frente Social o Sindicato Democrático dos Professores, Frente Nacional dos Professores e Educadores, Sindicato Nacional dos Enfermeiros Técnicos de Saúde e Afins e assim como Sindicato Nacional dos Quadros Superiores da Saúde. É de notar que quando estivemos preocupados com a situação conturbada em termos políticos, não é de menosprezar a situação social, sobretudo nesses sectores chaves. Vê-se que a rigidez de parte a parte, o governo tem uma decisão que não vai voltar atrás e os sindicatos estão numa outra frente a reivindicar os seus direitos. E quem está a passar uma situação desagradável é o povo e a população em geral. É preocupante a situação que o país está a passar em termos políticos, mas neste momento o mais preocupante é do sector social, sobretudo na área da educação e da saúde. Sectores muito importantes para a evolução e desenvolvimento de qualquer república neste mundo. Agradecemos pela vossa atenção dispensada e fazemos convite para mais uma outra reportagem muito em breve, certamente com uma matéria de frente. Até lá, fiquem com os nossos abraços, beijinhos e carinhos sem fim. Bye, bye! Música 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 Música